oi e aí só tô 300 pistola cara cara de fuzil por guarda aí comprar uma pistola mas tá fit nessa cidade em mano todo mundo de bike ele quer devolver a casa do barra do do careca eu ia matar eles fô com essa aqui só uma cidade ó já tá pronto eu vou dar arma ali pro jogo né se a gente vai aqui na favela do cerril que a gente não vai a pé mano tá do lado não pô lá vai lá na pcc ah na pcc filho de deus armado por todos menos por mim tem que ser rabo antes que você vê apareça aí é um traficói de luxo né usando lobotinho quem que tá com o cerói eu quero em volta hein não é de graça não bora 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 aquele carro da esquerda ali tá quase explodindo hein mano fora lá pro pcc pcc cadê os mano ali cadê os mano ali tá chegando ainda calma tá todo mundo com full life hein sim sim não tô não o diogo o diogo é o mais enrolado que tem olha fugida só não sei por quanto tempo o diogo vai 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 lá diogo vai 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 encher a vida lá negócio de vida lá só de ambos eu tô de boa eu tô de boa eu tô de boa quem foi o fim de deus que falou bora 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 acho que a gente fez né isso já não tem a frente mais tá começando Lanzini, muta aí, tá dando retorno Demorou Demorou Mas quantas pessoas já tem aqui? 1, 2, 3 Já tem 6 Sei certinho Lanzini, servidor 2 Ah, ele pode entrar, só não pode participar da ação Não, mas ele pode entrar no servidor 2, tem 6 aqui Caramba, tá travando, acho que eu vou bater no carro aqui Caramba, trava não Eu acho que eu bati, mas Chegamos aqui Caramba, tá travando pra caramba, passando pela essa porta aqui Você é louco, que que isso rapaz Nossa senhora Chega o caralho, quer te ouvir Chega o moleque de nylon Desce um aqui, desce um aqui Vou, vou, vou Nossa senhora Eu vou, caralho, se eu fio não, porra Parece que tá com porrada de coisas Você é surdo, eu falei, eu vou a minha hora Mano, parece que tá com uma porrada de bagulho aqui spawnado Caramba, tá travando demais Eu tô reparando, que lugar é isso aqui, mano? Vai explodir, mano Tô reconhecendo isso aqui, calma isso Vai explodir esse carro Não, velho, mas tá no lugar errado Não, nem bati, nem nem Nossa, pra mim você já bateu 500 vezes É porque tá travando Pra mim Eu já tô aqui, já no PCC, galera É, eu também tô aqui Eu tô no lugar errado aqui Tonho, você tá no lugar errado, Tonho Volta pra rua, onde eu te deixei? Ah, tô indo aqui, tô indo na rua Eu tô vendo você, passou Passou, lá pra frente, tá lá Vai, bora, bora, bora Bora, Tonho, bora Já tô, filho, eu pra fazer Vai, bora, bora, bora Bora, 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 bora Pode descer Putz lá, putz lá, putz lá É aqui Deixa eu descer, deixa eu descer aqui Vai, 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 vai Cadê vocês, mano? Eu já tô aqui, mano Vai, 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 vai Cuidado, cuidado Batei dois aqui hoje Para aqui? Vai, para, para, para Caralho, cadê vocês, velho? A gente tá aqui, pô A gente tá aqui, quer dizer A gente tá aqui, já A gente tá aqui, já Na PCC? É, pô Porra, tá no fome Tô vendo ninguém aqui, não, cara Mas essa é a intenção, pô Poxa Poxa Vocês estão onde? Na parte da caveira ou na outra parte, galera? Na outra parte Na outra parte Descendo, né, descendo Aqui onde que vende? É, perto da casa amarela Tô subindo aqui Ah, e para mim vocês não estão aqui, não Calma, mano A gente tá por aí, você vai Ah Tô escondido, mano Tô tentando achar os caras Caralho, vocês estão me vendo? Não tem que ver pra crer Não tem que ver ninguém ainda Não tem que ver nem você, pô Poxa, vocês sumiu, mano Porra Ah, tô vendo lá o porra do Jeff ali O outro já quer me matar pela maldita Tem alguém nosso de camisa amarela? Tem alguém nosso de camisa amarela? Tem eu, eu Só que bermuda roxa Caralho Quase que eu dou um tiro em você Calma Eu também, mano Eu acho que eles não estão aqui, velho Acho que a gente pode vazar Não dá pra você ver Tem polícia Tem polícia Tem nada não No início eu vim na década do carro já tira Easy, busy Caralho, mano Cês são o guaxininho do cão, viu? O que que tá ocorrendo lá no fundo lá? Cês sou eu, ó Só que eu vi só a blusa preta, não vi a cor depois Vou voltar pegando os que eu deixei Não, não buga não Não buga não Tá Tô voltando Porra, cês são Eu acho que nem lazarento, né? Por quê? Não achei vocês não Cês tão na parte da caveira? Já era, fê A gente já tá dentro do carro vazando daqui Cadê o Mai e Diogo? Volta pro carro Vagou tudo já Eles não tão aqui não, pô Bora, Diogo Processamento, gente Vou lá no processamento Volta um Diogo aqui, cara Tô indo Tô indo Tô indo Tô lá no processamento, vamo lá Vem na da frente, na frente Bora, bora, bora É pra trás esse processamento aí Não Não, não Aqui, onde eu tô indo Agora eu preciso passar no hospital mesmo Ah Antes eu tava de vida cheia agora Pode ter água aí? Não, não Não Cuidado que não é aquático, nossa porra Cê ia falar que não é quadro por quadro Não, acho que é Ah, aquático? Cê ia cair na água É porque tem que encher a vida lá, ou? Sim, sim Enche a vida do Diogo aqui, vamo lá pro processamento É tudo, Diogo Isso É É Ô, mano, aproveita me levando aqui na lojinha Pô Aê, vocês dois aí mano, fica quietinho, vai pra trás Bora Relaxa, gente, não vai matar os caras, não vai pegar Tá aqui no carro, aqui no palco Cara da CV, cara da CV Passou Passou, tá indo na sua direção aí Passou, já mano Bora aí no processamento Vocês estão indo no CV Cuidado, ele pode ter feito a denuncia, carro vermelho Ó, o carro do CV vindo aqui pra favela, olha aí Passou buzinando, bateu o carro aí no bicho burro Não, 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 quem que ele tá atirando? Vai, 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 vai Quem que tá atirando, filho? Sou eu, pô E por que todo mundo tá atirando? Nossa, mano Na última vez, eu já falo, não atira não, Diogo, a gente morreu Nossa, mano, a gente não tava na vô da favela ali, cara Tem que anunciar, pô, alguma coisa, não pode dar tiro assim, não Ei, não tava literalmente na vô da favela Tem processamento aqui, pô Tem processamento Só atira se tiver dentro da favela, último E lá no processamento se... Você só vai pra favela? É, nós Mas eu tava atirando pra gente assim, não é? Mas eu tava no processador lá, pô Tô indo, cara Tô indo, cara Eu acho que tá rodando aqui no jogo Tá, tá nele, é, é O que ele falou pra mim não atirar também O Chucky mataram a gente Vocês tão indo em que lugar aqui no processamento? Porra, para de travar, cão, feio Tá, 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 vando Tá, tá, vando Tá, tá, limpa Ah, caralho, da PCC Lá no laranja Caralho Laranja, tá, amarelo e verde Tem branco e verde E agora é verde Não sei que eu tava ficando daltônico aqui Vai Tô vendo ninguém ali Cuidado no alto Eu já metei bala nesse carro de trás, ó Vamos lá, não cê veio, não cê veio, não cê veio Vamos lá Ó, fazer qualquer coisa tem que anunciar o salto, hein? É Aqui tem círculo Tem nada aqui, tem nada Tem nada aqui, velho Tem nada aqui, velho Tem nem carro Eita porra, velho Vai explodir assim, velho Acho que a gente pode ir lá pra ACV mesmo, né? Pega a Sly Bora, bora, bora Ele passou pra lá, ele deve tava procurando De certeza que tava vindo mesmo Tá, acho que eles vieram daqui, hein? Nós tava procurando, era nós Ele ia voltar, pô Aí quando deu o tiro, ele pegou e foi embora Bora Vamos lá, vamos lá Tá bom que os dois carros estão sem a frente Já posso saber quem é Não, o meu tá com a frente, cara Eu vi que você tava sem, os dois pra mim tá sem É porque, já que eu tava travando pra caramba Aí pra Pra mim o local tá novo Entra, entra, entra Uns por cima e uns por baixo, tá? Eu vou entrar por cima Entra naquele lugarzinho que a gente entrou Eu vou entrar pela rua principal Lembrando que é a primeira vez que eu vou entrar na favela do CV, então Eu vou junto com alguém Eu já entrei lá muitas vezes Pô, é simples Viu, o cara de roxo mata Pô De roxo? Não mata nós não, hein Caralho Eu tô falando que esse Jeff quer ser trago Cuidado, cuidado Cuidado que os caras já devem tá fitando de longe, hein Vai tá por aqui mesmo? Pela rua? É, vai pra lá O Jeff Eu tô com você Aqui não tem pergunta não, é bala, né? É, aqui é bala É, aqui é bala Fala, Jeff Eu tomei, tomei, tomei Também vou com ele Que eu só não vou coisar Vai, vem, Jeff Eu não sei se é porque tem gente dentro do meu carro, mas Eu ando tá travou, pá Ah tá, é vocês aqui, né? Vai, Jeff, vai, Jeff Eita porra, que merda é essa, mano? Isso é água, Tonho Água Tá vendo aí? Vem aqui pra você, ó Se não... Opa, chegou, hein? Mete baleia, mete baleia, ó Quem chegou? Quem é esse carro? Calo vermelho, calo vermelho Cadê, cadê, Jeff? Dois caros vermelhos Nossa Nossa, Jeff, a gente tem que ir pra lá, né? Tem que ir pra lá, Jeff Tá travando, mano Morri Porra Ficou aí feito merda no chão Puta que pariu Ele desceu do carro Desceu do carro, desceu do carro Um desceu do carro pra lutear, eu acho Ô, Diogo, aí Eu nem vi o cara aí Calão, Jeff Os caras tão ali, Jeff Acho que viu noise, hein? Para, para Não, Antônio Mostra aí não, Antônio Não, ele já viu noise ali Eu vi quando ele viu naquela esquerda Boa Maia Ai, pego Pega, pega Boa, vai, cão Boa 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 Tô querendo ver se tem mais, mano Cuidado com os NPC, mano Cuidado com os NPC Não tem, no te vaza Tá, então eu vou nessa cal, hein Vai, pode ir, pode ir Cuidado com os NPC, aqui ó Eu to ouvindo tiro Não, é NPC, é motoclub. Tem um carro vermelho aqui ainda. Quem é o carro vermelho? Já mataram já aqui, cara. Tem um carro vermelho lá ainda, porra. Porra, você falou que só tinha dois, caralho. Ele passou lá de novo lá no fundo. Vai rápido, vai rápido, Jeff. Eu vou dar cobertura. Lute, 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 Lute. Lute rápido, lute rápido. Fica esperto, fica esperto. Ó, tá passando ali o carro. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Lute um, tinha pistola. Ó, atrás, cuidado atrás. Lute, é eu aqui também? Ó, atrás lá. Deixa eu ver, colocar armas no inventário, se eles já me lutearam. Já lutei. Entraram na casa. Vai, sai daí, sai daí, sai daí, rápido. Sai daí, sai daí, sai daí. Luteou todo mundo. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Vaza, vaza. Pega o carro, pega o carro. Eu vi um carro passando. Vai, vaza, vaza, vaza. Eles tão passando lá por trás da favela. Eu tô aqui em cima de uma casa aqui. Aí, 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 ó. Vazou, vazou, vazou. Parou aqui na esquina, parou. Ele vai voltar, ele vai voltar. Tá, eu tô vendo, tô vendo. Mas esses... Esses caras aqui, mano, é bom. Vocês também de quem é o carro, não, fi. Caramba, um de vocês tão morto. Ó, o carro tá do que me deu muito pra cara. Ó, eu acho que o carro tá voltando aqui, ó. Voltou, voltou, voltou. Entra na favela, entra na favela. Entra na favela e vaza. Eu tentei lutear, mas não chegou nada. Rapaziada, rapaziada, fala não, rapaziada. Ih, um morreu, outro. Boa, 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 lute, lute. Boa. Vai, vai que eu vou ficar olhando aqui, vai. Fica aí. Vou lá lutear, vou lá lutear, hein. Vai, 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 vai. Esse carro aqui é NFC. Mano, você tem muito bocal, mano. Entrou os dois, ficou os dois na mesma linha da bala. Esse cara aí. Vai que tá vindo polícia. Cadê, Tonhão? Pode ir, pode ir. Não, eu não peguei nada, não. Fico, é, tô lute tá com alguma coisa. Entra dentro desse carro aí mesmo e sai capinado. Tô com dois pistolas aqui. Quem é que tá morto? Lá do lado daquele carro lá, ó. Eu pus pra lutear duas vezes, não veio nada. Acho que Tonhão é o mesmo cara. O meu, você já luteou, já. Eu? Não veio nada, tá bom. Olha no inventário, olha aí. Não, olhei, não tem nada aqui. Se já tá carregada as armas, algo assim. Não, não tá. Alguém tem água aí, pelo amor de Deus. Alguém pega água pra mim. Se eu der um passo é que eu morro. Não, sem, mano. Guardou já a sua arma? Ô, Diogo. Deixa eu guardar a minha arma. Fica com a minha arma aqui que eu vou buscar pra você. Ô, Diogo, foi alguma coisa? É só ali que eu estou em cima da bola aí, né. Você conseguiu pegar alguma coisa, Diogo? Peguei. Quantas pistolas? Consegue? Não. Agora ela tá pra não chegar na casa. Bele. Vou morrer, vou morrer. Não tem um carro do nada aqui. Ih, carro do CV. É eu, é eu, é eu. Porra, que susto, velho. Aí, vai ali na casa dele, vai lá, vai lá, vai lá na casa dele lá. Guarda lá. Lá no começo, lá no começo. Olha ele lá, correndo lá. Não, vocês roubaram o carro dos caras mesmo? Foi eu que roubei. Eu tinha que vir, vinha pra cá. Desce daqui. Tá, tô no pé do morro aqui, tá tranquilo ainda. Se eu ver a polícia, eu falo pra vocês, né. Bora, maratona, rapaz. Valeu. Se eu conseguir ver antes, né. O meu Deus, você é morrido. O Guido tá do meu lado aqui. 250 tiros, era o que eu tinha. Não tirei no viso aí, só. Calma, mano. Peguei duas pistolas deles. Não, fi. Que adeável. Esse cara pediu, nós fomos lá, matou e eles choraram. De pistola. Tô dando muito de pistola, velho. Calma que eu vou pegar uma munição pra você, calma aí. Tá. Bom, rapaziada. Essa aí foi a ação que a gente fez aqui na favela, hein. Não tá... Não sei se vai ter 20 minutos de vídeo, mas... É uma ação, cara. É... A gente grava uma ação. Espero que vai terminar aqui na ação e termina o vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Eu tô usando pistola, que todo mundo usou pistola na ação, cara. Todo mundo. A gente foi lá de pistola. Só tinha dois caras, tá ligado? A gente fitou eles lá naquele carro, vocês viram, passando o carro vermelho. Tinha só aqueles dois. Então, a gente seguiu eles. Pegou os dois, cara. Aí, um tava de AK, outro de SMG, mano. Agora, eu vou ficar aqui em cima, dando a contenção pros caras. Pra ver se vai chegar alguém aqui, tá ligado? Tem que ficar esperto. Os caras podem vir por aqui, ó. E se eu morrer, já era. Não posso contar nada pra ninguém lá, né? Então, deixa aquele like, compartilha. Se você tá gostando aí da série, comenta aí embaixo, qualquer coisa, beleza? Então, valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau.